Só dando o último toque aqui no pneu, deixando ele bonito, bem lavadinho, só dando um brilho aqui com o Black Magic Tire Wet, ok? Pra dar brilho, eu gosto de esparramar ele assim com o pincel, tá? Acho bacana. E é isso aí pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Landy novamente com vocês, aqui está o carro, como eu falei, tá quebrado aqui, partiu e tudo mais, ficou desse jeito. Amanhã eles vão trocar isso aqui pra mim por 200 dólares, que eu falei no outro vídeo, por isso que eu não fiz nada, certo? Ficou desse jeito, mas amanhã vai ter um novinho aí, e esse carro ficou dessa maneira, acabei de passar cera nele, acabei de dar brilho nos pneus, ficou desse jeito. Esse aqui é o Ford Fusion SE V6, tudo isso aqui, está partido assim, branco, dá pra ver, essa é a única coisa que ficou feia nesse carro, é isso daí. Mas o demais tá bem, eu vou passar uma toalhinha ainda mais pra dar, pra tirar um pouco mais do brilho, mas eu acho que ele ficou bom. O que vocês acham? Esse para-brisa aí amanhã vai fazer uma grande diferença, tá com para-brisa novo. Deixa eu ligar ele aqui pra vocês. Duas vezes, duas vezes, aliás vem com a chave isso aqui, aqui tá o porta-mala dele, legal. Roda reserva, tá lá embaixo, novinho, o macaco tá lá, vamos ver como é que ficou por dentro. Tá assim, coloquei os tapetes originais aqui atrás. Ok, ficou desse jeito. É isso aí, o carro está com onde estiver. Deixa eu ver se diz aqui, 129 mil milhas. Ar-condicionado funciona maravilha, transmissão automática, airbag lá, airbag lá, airbag no volante. Vamos demais aqui, tem airbag também aqui em cima. Os bancos estão muito bons, decidi de colocar tapetinho de borracha dessa cor aí, porque era muito preto aqui dentro. Eu não quis colocar aquele que eu usualmente coloque, que é amarelo, os bancos são automáticos. Estou funcionando bem. Vamos ver aí embaixo do motor como é que ficou. 2009 Ford Fusion, 130 mil milhas. O motor ficou muito bem, brilhoso, eu dei brilho nele também, lavada foi rápida. Esse carro não me deu muito problema não, tá bom? Então hoje é a terceira vez que eu faço vídeo, mandando para vocês, mostrei antes. Também mostrei da motocicleta. Agora estou mostrando isso aqui para vocês. Como é que ele ficou, eu vou deixar esse aqui assim mesmo, porque eu vou gastar 200 dólares para arrumar o para-brisa. E para arrumar isso aqui vai custar mais de 200, então eu falei, sabe o que? Deixa assim, porque desse jeito aqui ele vai passar a inspeção. Para-brisa quebrado não passa a inspeção, então eu prefiro fazer isso aí. Olha, tem airbag nos bancos também, do lado, lá também. Tapetinho original atrás. Ficou bom, cara. Não tem nada de errado com esse carro. Transmissão está muito boa. Está andando muito bem mesmo. Então agora mesmo o que eu vou fazer, eu vou tirar foto e vou colocar no anúncio, tá bom? Eu acho que eu vou pedir para esse carro 3,500. Deixa eu ver. Não, 3,500 não, 4,500. Porque eu paguei 2,900, tá bom? 4,500, o pessoal me baixa para, digamos, 4. Vou embora e eu faço um dinheirinho para o carro, tá bom? Mas não me deu problema para nada, cara. Eu não tinha que fazer absolutamente nada. Só esse para-brisa amanhã que vai me custar dinheiro, cara. Eu tenho que colocar isso nos custos também. Então o carro tem que sair por 4,200, por aí, cara, tá bom? Então acho que eu pedi 4,800 nele. Sei lá, cara, vamos ver. Tem que colocar o anúncio bacana e tudo mais. Isso aí, pessoal. Só vou deixar você saber o que eu comprei. Já conhece a história daquele carro lá que está acontecendo. É isso daí. O carro está bom. Colocar no anúncio agora mesmo. Pessoal, muito obrigado por estar aqui e fazer parte do processo do negócio. Fica com Deus todo mundo. Deixe o seu joinha, compartilhar e inscrever-se no canal também, falou? Até a próxima. Tchau, tchau.